A torcida do Botafogo tem se preocupado bastante com a situação do lateral esquerdo PV que é emprestada ao Botafogo pelo Nova Iguaçu e o Botafogo até então ainda não exerceu o poder de compra. Mas, pra tranquilizar vocês, o Botafogo já definiu que vai pagar os 300 mil reais ao Nova Iguaçu e adquirir em definitivo o jogador. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje, mas antes eu vou te pedir aquela moral. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com os botafogueses que você conhece porque esse era o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Carlos Barbosa e bora pro vídeo. O Botafogo definiu que irá exercer a opção de compra para adquirir em definitivo o jovem lateral esquerdo PV revelação da equipe neste início de temporada. O jogador de 19 anos pertence ao Nova Iguaçu e tem contrato apenas até o final deste ano com o Glorioso. Conforme informou o canal Gigante Glorioso, o Botafogo pagará os 300 mil reais previstos em contratos e assim se tornará dono de 50% dos direitos econômicos do atleta. Assim como o PV, que o Botafogo já definiu que vai contratar, o volante Caíque possui um contrato com os mesmos valores e na mesma situação, mas com uma grande diferença. O contrato do Caíque vai até o final de maio, até o final do mês que vem. Até o momento o Botafogo não exerceu esse poder de compra, já tem aí um pouquinho mais de um mês, um mês e alguns dois, três dias para poder exercer esse poder de compra e se não fizer isso vai acabar perdendo mais um bom destaque que acabou aparecendo aí na base do Botafogo e agora no time profissional. Mas é isso rapaziada, essa é a informação que a gente tem aqui até esse momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like, um comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site de notícias para mais informações, passa também lá nas nossas redes sociais e na nossa loja do Reservo Negra. Os links estão aqui na descrição e aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.